É raro, mas também acontece, na noite desta sexta-feira, viveu-se um momento de tensão na casa mais vigiada do país, com o próprio Big Brother. O soberano viu-se obrigado a chamar concorrentes à atenção e, visivelmente irritado, ordenou-os a pararem de ter conversas impróprias, sob pena de serem duramente criticados pelos espectadores. Um aviso, portanto, em jeito de conselho, o momento aconteceu no decorrer do extra do reality show da TVI, ou seja, enquanto a emissão do canal TVI Reality, que acompanha o dia-a-dia dos concorrentes praticamente 24 horas por dia, estava interrompida. Contudo, foi apanhado por um espectador mais atento, num canal secundário disponibilizado por uma operadora. E, claro, partilhou-o nas redes sociais, concorrentes, por uma vez, tenham atenção às conversas, aquilo que se passou no BB Zoom não é para conversas. Tenham atenção às conversas impróprias, tenham juízo, tudo o que dizem é ouvido por quem está cá fora. As críticas existem por estas coisas, parem com isso, decretou o soberano. Os concorrentes em questão, segundo este internauta, tratavam-se de Jéssica, Pedro Alves e Sónia, ouviram a demonstração em silêncio.